Muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Pedrinho decidiu jogar pela ponta. Ele tem espaço para a jogada. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Rodolfo, Rodolfo, lançou para frente. Ele estava esperto no lance, hein? E o time consegue conter o avanço do adversário. Ele vai bater no lateral. Driblou, boa jogada. Não. Entra! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.